Quem você shippa do Now Nighted? A Sina e a He-Yoon, o Josh Kunoa, a Sabina Combele Olha quem tá aqui em casa Ai, tô pelada Hey guys, tudo bem com vocês? Eu sou o Gustavo Rocha 1, 2, 3 e... Fala galeria do mal, tudo bem com vocês? Eu sou o Gustavo E eu sou o Túlio E nós somos os irmãos Rocha e Gustavo Quem você shippa do Now Nighted? A Sina e a He-Yoon, o Josh Kunoa, a Sabina Combele Quem você shippa do Now Nighted? A Sabina Combele Quem você shippa do Now Nighted? A Sabina Combele Quem você shippa do Now Nighted? A Sina e a He-Yoon, o Josh Kunoa, a Sabina Combele Sabina, gostosa! Sabina com o Bailey. Wow, Bailey, that's a big arm. Okay, five, six, seven, eight. Oh, my God. Let's go! You got this! Oh, my God! Oh, my God! What? Sabina com o Bailey. Oh, my God! Oh, my God!